Vamos lá, Fernanda, eu quero saber agora, sucesso ou fracasso, eis a questão. Olha, seguinte, eu votei sucesso, né? Eu votei fracasso. Mas 62% das pessoas que mandaram pra gente no WhatsApp falaram que vai ser fracasso. Será que vai ser fracasso? Tenho certeza. Será? Estamos juntos, deixa eu ver. Tá inverno lá nesse lugar e aí, enfim, o carro tá gelado, ela pega água fervendo e vai jogar pra ver se ajuda. Roda pra gente, grupo, vamos ver. Sucesso ou fracasso? Água fervendo no carro, hein? Um, dois, três e... Congelou a água. Congelou a água no ar. Foi fracasso, cara. Foi fracasso, minha gente. Não adiantou nada. Olha isso. Tá vendo? Olha isso aí, parabéns, olha isso. Parabéns pra você em casa que votou, certo, votou o número dois, fracasso. Olha isso. Perdeu. Perdi. Perdi. Mas, olha, eu tô rezando aí pra que o nosso inverno chegue a esse ponto. Não. Só pra... Não precisa, nem tanto. Não exagere, nem tanto. Nem tanto. Vamos lá então, ó. Achamos aqui na internet, você mandou pra mim lá no nosso grupo no Facebook, lá. O que rolou na rede de manhã total. Mandou pra gente tecnologia na cozinha. Eu achei interessante. É uma máquina pra descascar alimentos com facilidade. Nossa, que delícia. Isso é muito bom. Achei bacana. Se pode comer isso tudo de laranja. Tem a frutose, né? De jeito nenhum, né? É perigoso. Mas olha que facilidade. Mas ela diz que nós temos que consumir pelo menos três porções de frutas... Ao dia. Por dia. Agora você vê. Acabou de falar. Então a gente pode escolher. Agora você vê. Eu quando vou... Eu vou comer uma bacia de laranja. Pra mim ia ser maravilhoso essa máquina, porque quando eu dei o descasco, eu arranco cada pedaço de fruta, sabe? Vai embora a fruta, assim, ó. Gente, o que é melhor? Que delícia. Nossa senhora. Aí você reúne a família e vai descascar. Mãe, quero mais uma. Mãe, agora pra mim. Aí o irmão chora. Mãe, você já descascou pra ele. Agora é a minha. Agora é pra mim também. E aí vai. E aí vai embalando, vai embalando. Ô, parra boa, meu. Mas ó, outra dica agora também que você mandou pra mim lá no nosso Facebook. Já pensou em congelar água em apenas cinco minutos? É impossível. Dizem que é impossível. Vamos ver, olha só qual que é a dica do pessoal. Como assim, gente? Vamos ver. Seguinte, coloca uma panela, uma garrafa com água normal, natural. Colocou gelo, jogou sal, bastante sal em cima. Colocou no congelador por cinco minutos. E aí? Aí a hora que você tira com cuidado aí, ó, você bate essa garrafa na mesa e vai congelando, cara. Será que isso é parfa de verdade mesmo? Pois é, estão dizendo que é uma... Aí, ó, o sal rouba o calor da garrafa pra diluir na água. É, por causa do sal, né? Que interessante, né? Sei não. Será que funciona? Vamos testar, gente. Quem sabe? Minha amiga Andressa vai fazer isso com cerveja. Pra facilitar, pra agilizar o processo. Pode ir, não. Pra bater, já dá aquela, né? Passa com suco. Agora sim, já falamos de água. Rapidinho esse vídeo. Inovação Festa Junina na Água. Roda pra gente. É uma aula de hidro. Isso aí, mais forte. É, ó, a Hidro, com o pessoal da terceiridade, brincando, se divertindo na água aí, o pessoal. Olha o tanto que faz bem, Droma, né? A Hidro, as aulas de Hidro pra todo mundo. Muito bacana, gente. Inclusive, meu amigo Giovanni não sai dessa aula. Ele adora muito. Eu até agradeço, Giovanni, por ter mandado o vídeo pra gente. Muito obrigado. Valeu demais. Gente, eu adoro festa junina, seja na água ou fora dela. Ainda mais na água. Eu tava conversando ali nos bastidores, né? A gente come mais do que época de Natal, né? Não, festa junina. É, nossa, é. Porque é milha, pipoca e dá aquela mistureba. Caldo, é quentão. Todo dia, ó, desculpa, não só hoje. Cachorro quente. Hoje pode. No fim de semana tem quentão. Errei, Trembau. Pode não. Ó, pra fechar, enquanto no Brasil a gente tá no inverno, reclamando que tá friozinho, do outro lado ali, ó, né? Do outro lado da linha do Equador. Nos Estados Unidos. Eles tão se divertindo. Delícia, gente. Demora. Bom demais, adoro. Ó, continue mandando pra gente. Mas é muito radical, viu, essas brincadeiras aí. Ah, mas é bom. Muito radical. Manda pra mim o seu vídeo lá no Facebook, a gente tem o nosso grupo, que rola na rede amanhã total, basta entrar e mandar o seu vídeo pra mim lá, que todo dia eu tô conferindo. Participar com a gente, né? Manda vídeo da Patrícia Caetano pra mim, tá bom? Um beijo. Tô indo embora até amanhã. Um beijo, boa segunda pra você.